A Leila Diniz, mais de um tempo pra cá, o meu velho enlouqueceu O bom malandro da antiga, da modernidade se perdeu O bom malandro da antiga, da modernidade se perdeu Ô velho, meu velho é o sessenta, agora inventa Descolou um brinco, com ele até brinco Onde essa onda vai parar? Tatuagem no braço, três furos na orelha, piscina, língua, no nariz Moda só segue se for de Paris Não quer saber de água dente, só de uísque e Red Bull Tira onda de surfista, frequenta a praia de Ficarano Jogou tinta no cabelo, ficou todo diferente O olho azul do crioulo cagoetava sua lente O olho azul do crioulo cagoetava sua lente Ô velho, meu velho é o sessenta, agora inventa Descolou um brinco, com ele até brinco Onde essa onda vai parar? Tatuagem no braço, três furos na orelha, piscina, língua, no nariz Moda só segue se for de Paris Ô moda, moda só segue se for de Paris Olha a moda, moda só segue se for de Paris De chapéu de palha, sentado lá no morro Na escadaria, em frente ao seu barracão E eu cabisbaixo, não contei a emoção De ser despejado daquele mutirão A cada alba que caia, doía no coração Dendo seus sonhos destruídos Por uma política da nação De chapéu de palha, sentado lá no morro Na escadaria, em frente ao seu barracão E eu cabisbaixo, não contei a emoção De ser despejado daquele mutirão A cada alba que caia, doía no coração Dendo seus sonhos destruídos Por uma política da nação É triste de ver E não mudar a situação Se hoje tá difícil de viver Imagine agora, sem seu barracão de chapéu E chapéu de palha, sentado lá no morro Na escadaria, em frente ao seu barracão E eu cabisbaixo, não contei a emoção De ser despejado daquele mutirão A cada alba que caia, doía no coração Vendo seus sonhos destruídos Por uma política da nação É triste de ver E não mudar a situação Se hoje tá difícil de viver Imagine agora, sem seu barracão 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 Mais uma vez Imagine agora, sem seu barracão Só a batucada brasileira Isso aí Tá ficando bonito Isso Tá bonito Bonito Você já tentou Me enganar Hoje quem perdeu Foi você Deixou a emoção Nos separar Hoje a ilusão Te faz sofrer Vamos chegar Você já tentou Me enganar Hoje quem perdeu Foi você Deixou a emoção Nos separar Hoje a ilusão Te faz sofrer Não adianta Me correr atrás Pedir perdão Dizer que arrependeu Quando estava com o outro lado Não pensou que me doeu Não adianta Me correr atrás Pedir perdão Pedir perdão Dizer que arrependeu Quando estava com o outro lado Não pensou que me doeu Você Você já tentou Me enganar Você já tentou Hoje quem perdeu Foi você Deixou a emoção Deixou a emoção Doeu Não adianta Não adianta Não adianta E aí Deixou a emoção Deixou a emoção Deixou a emoção Não adianta E aí Não adianta Sra Ñi Bertram Não cruze Não cruze Não cruze Não cruze Não cruze Não deixe nada de vergonha, a vida é assim, Jesus. Basta de vergonha, é a vida. Aplausos Aplausos Sua mãe, minha irmã todos lá, meu irmão Ó, 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 ó Eu queria saber qual é que vai ser o rango aí, cara Daqui a pouco nós vamos estar lá na casa do Rudin E tem uma festa lá, vamos lá comer É isso aí Valeu procurar!